Olá, que bom te ver aqui de novo no Café com D'Alto. Eu falo aqui de Curitiba, na capital do Paraná, no sul do Brasil, estamos em 2020, agosto de 2020, tá um frio danado aqui, tô com três camisas aqui por baixo, tá um gelo, e hoje eu convidei para participar do Café com D'Alto um médium escritor de ramatiz que era o Márcio Godinho. Então, eu já venho aqui na sequência do Café com D'Alto, falar alguma coisa de ramatiz. Então, nós vamos continuar ainda alguns vídeos, alguns cafés com D'Alto ainda nessa linha. Eu vou convidar mais gente para falar. E o Godinho vai contar uma história da vida dele, os primeiros contatos que ele teve com a viúva do Ercílio Mais, vai falar quando conheceu uma história interessante com Sebastião Carvalho, já falecido. São todas as pessoas que eu não conhecia. Eu vim de outras bandas, eu vim de outro e meio. O Godinho tá na casa de 40 anos de idade, eu tô com 59, mas eu sou bem mais velho. E são caminhos diferentes. E ele vai contar uma história interessante. O Godinho vai falar ali uns 25 minutos. Então, é um pouco longo, você tem que tirar um pouquinho de tempo e paciência para observar isso, mas a história dele é muito interessante. Embora no começo pareça que não tem nada a ver, mas no final ele chega a uma conclusão tudo no entorno, cada egrégora do espírito e mestre ramatiz. Então, quem gosta do tema, vale a pena ter paciência, ter o carinho de observar e ouvir até o final. Ok? Olá pessoal, Márcio Godinho aqui vos fala. Gostaria de agradecer a oportunidade do querido Dalton por estar aqui participando no canal dele, no programa que ele tem, que é muito bacana, esse Café com Dalton, em que muitos assuntos bacanas são tratados aqui e hoje mais um deles, embora um tanto espinhoso, e que fala da possível suposta reencarnação de ramatiz. Bem, eu tenho um trabalho com ramatiz, já tem 20 anos e atualmente eu estou no meu quarto livro com ele. Então, o primeiro livro que surgiu em 2000 se chama As Flores do Oriente, o segundo O Universo Humano, o terceiro Resgate nos Umbrais e por último, agora a coisa de um ano e meio mais ou menos, eu finalizei o livro chamado Missão Resgate, tudo sob a influência do nosso querido Mestre Ramatiz. Agora, em 2020, como faziam 20 anos do lançamento da obra As Flores do Oriente, eu lancei uma edição comemorativa com alguns temas inéditos, algumas coisas ali bacanas também, no conteúdo, mas via de regra é o assunto do primeiro livro. Bem, numa das lives que eu tratava lá no meu canal do Instagram, tratava sobre espiritualidade geral, vários temas, um participante dessa live fez uma pergunta bem curiosa. ele perguntou assim, e sobre a reencarnação de Ramatiz? Há uma informação de que Ramatiz irá reencarnar? Você poderia explicar um pouquinho a respeito disso? Eu fui pego de surpresa com essa história e não fazia a menor ideia de que Ramatiz estava para reencarnar. E aí, durante a live, eu expliquei algumas coisas para ele que eu gostaria de colocar para vocês a respeito de algumas informações que acontecem nos bastidores e que nós não falamos isso, não vem a público, não aparece nos livros, porque são coisas corriqueiras do dia a dia que, às vezes, nós não damos a menor importância, mas, de repente, em um belo momento, sempre é bom guardar aquela informação, porque ela poderá ser útil. Então, eu gostaria de falar de uma forma muito rápida a respeito da minha trajetória do início com o Ramatiz, onde eu fui parar em relação a isso tudo, por influência dele, pelos caminhos, as portas, não é? Que o trabalho com ele acabaram abrindo. Pois bem, assim que o meu primeiro livro foi lançado, As Flores do Oriente, enfim, sob a influência de Ramatiz, foi lançado, eu acabei desenvolvendo um trabalho no Rio de Janeiro, que é o Reduto Ramatizista, podemos dizer dessa forma, e que lá tem muitas casas inspiradas nesse querido mestre, que fazem um trabalho maravilhoso, é algo incrível mesmo a situação que acontece por lá. Mas lá no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer, então, pessoalmente, porque antes eu só conhecia por telefone, uma pessoa chamada Sebastião de Carvalho. Sebastião, depois de algum tempo, veio a escrever um pós-fácil do livro Universo Humano, também de Ramatiz, Márcio Godinho. Mas ele, nesse período em que estive no Rio, em meados de 2000, 2001, 2002, até 2005, eu ainda tinha algum contato com ele, mas não tanto quanto no início. O Sebastião, embora hoje ele esteja lá no mundo espiritual, ele foi um amigo próximo de Ercílio. Ercílio foi o primeiro médium de Ramatiz. E ele conhecia Ercílio, talvez como poucos amigos, ele conhecia Ercílio, e tinha um amor muito profundo tanto por Ramatiz quanto pelo próprio Ercílio. E sempre que eu me encontrava com ele, eu aproveitava a oportunidade para conhecer um pouquinho mais sobre esse universo que eu não conhecia, porque, afinal de contas, eu era o último que estava chegando ali. Então, uma das coisas que ele me falou a respeito de Ercílio e Ramatiz é que, primeiro, embora Ramatiz tivesse aparecido através de Ercílio, lá na década de 50, talvez um pouquinho antes, não se sabe, talvez desde a época que Ercílio era criança, essas são as informações que se tem até mesmo do próprio Ercílio, mas de uma maneira efetiva, lá pela década de 50, quando então surgiu o primeiro livro que se chama Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Ramatiz Ercílio Mais. Então, a partir daquele momento, o Sebastião Carvalho, Sebastião de Carvalho, me conta que Ramatiz tinha outros médiuns. Então, aí entra uma coisa muito importante aí, que ele também aparecia ou se manifestava através da mediunidade de outros. E isso era tratado, evidentemente, como um tabu, não pelo Ercílio, talvez, mas pelas pessoas, de uma forma geral, porque no meio espiritualista é muito comum haver aquela crença de que o Espírito é propriedade pessoal e intransferível do seu médium. Ele já bota assim, o seu médium, o fulano é o médium lá do Espírito tal, como se aquele Espírito não pudesse se manifestar em lugar nenhum. Quer dizer, o Espírito, o Ramatiz, no caso, é um sujeito, é uma pessoa, é um indivíduo, ele pode se comunicar com quem ele quiser, tem muitos amigos, eu presumo, muitos que o amo e muitos que ele ama também. Então, é uma coisa muito natural haver esse contato contínuo de conversar entre amigos, entre irmãos. Mas, no nosso meio, há muito aquela coisa de que o Espírito é propriedade do seu médium. E havia, então, dentre outros, alguns que tiveram um destaque um pouco maior. E nós podemos falar sobre a América, a América Pauliello Marques, que era uma psicóloga que tinha um trabalho magnífico, deixou um legado, não está mais aqui conosco, no plano físico, mas deixou um legado maravilhoso e também foi uma das médiuns de Ramatiz à época do Ercílio. Então, deixou muito claro a ideia de que Ramatiz, quando surgia com uma tarefa específica, ele surgia em vários lugares. E, na época, isso meados de 2000, eu tomei conhecimento de que havia, na Espanha, um outro médium de Ramatiz também estava fazendo um trabalho lá. Eu perdi o contato com ele, mas eu sabia que ele desenvolvia um trabalho magnífico também e que Ramatiz andava aparecendo por lá, por aquelas bandas, e desenvolvendo também alguns trabalhos com outros médiuns. Transpondo agora para a data atual, eu sei que, quando eu apareci, havia também outros médiuns. Alguns apareceram em concomitância, praticamente ao mesmo tempo, e outros foram surgindo depois. Mas o fato é que, nesse período, demonstrou, houve uma demonstração clara, que Ramatiz tinha um trabalho imenso pela frente. Primeiro, ele comanda uma instituição no astral. Essa instituição, ela se instalou no astral do nosso Brasil no início do século passado. e tem um compromisso imenso com esse país e com outros países, mas, especialmente, com o Brasil. Por isso é que vários dos seus discípulos, vários dos seus simpatizantes reencarnaram e estão reencarnando ainda no Brasil como uma forma de fazer o universalismo, que é a célula mater, é a informação, é o desejo primevo daquele querido mestre que se estabeleça no nosso planeta. E, inclusive, há ditos nos livros de Ercílio e Ramatiz, que são muito bonitos, que falam sobre ocidentalizar o Oriente e orientalizar o Ocidente. É uma coisa magnífica esse pensamento. Eu gosto, adoro isso. Acho que isso é válido, super válido. Bem, então, a partir dessa situação em que houve esse trazer de informações e tarefas e conteúdos a serem elaborados, desempenhados e materializados pelos seus médiuns, eu imaginei, para mim, era uma coisa natural, que houvesse outros, porque até quando eu comecei o meu trabalho com Ramatiz, eu não tinha muita noção do meio Ramatizista, não sabia o quão organizado era. Era uma coisa imensa. Era um movimento gigantesco. E aí tem uma questão importante a ser dita. Quando você entra no meio em que você traz numa psicografia a assinatura de um mestre que é conhecido, de um espírito que é conhecido, que tem um legado, que já tem um trabalho de décadas. Quando eu apareci, Ramatiz já estava trabalhando através de Ercílio, América, uma outra médium também, se chama Maria Margarida Ligori, já estava fazendo um trabalho. Então, eu fui o último que cheguei ali contando comigo. Outros ainda existem e estão por aí desenvolvendo trabalhos. mas eu não imaginei que fosse tão organizado e fosse imenso esse trabalho de Ramatizista. Eu fiquei muito surpreso. Mas quando você entra no meio, por último, é natural que o meio já organizado, já conhecendo as informações de Ramatiz, questionem a veracidade dessa informação. Questionem se de fato você está sendo o porta-voz naquele momento de Ramatiz, porque ele já se manifesta no outro, se manifestou. Havia uma lacuna aí de alguns anos, desde que Ercílio partiu para o mundo espiritual, havia uma lacuna e que isso era uma coisa difícil de se lidar, não é? Então, a partir desse momento, começou uma sabatina. E nessa sabatina, o querido Sebastião de Carvalho, que foi a pessoa com quem eu tive o imenso prazer de conviver no Rio de Janeiro, dentre outras pessoas maravilhosas, mas, enfim, é o caso agora de citar o nome dele. E Sebastião ficou incumbido de elaborar algumas perguntas para que se demonstrasse que o médium que estava ali desconhecido, no caso eu, Márcio Godin, que pudesse demonstrar que o médium estava, de fato, sendo o porta-voz daquele espírito. Como ele conhecia Ercílio, que foi o primeiro médium de Ramatiz, então ele foi incumbido de fazer essa coisa toda. Eu recebi um questionário a respeito de coisas pessoais, muito pessoais, e, na ocasião, eu havia psicografado uma mensagem atribuída ao querido Ercílio, mas por quem eu tenho uma afinidade muito profunda e pela família dele também, que tem um respeito e uma afinidade profunda por aquela família. E é muito difícil você psicografar uma mensagem assinando o nome de alguém respeitado. Então, em geral, as pessoas querem, às vezes não dão a importância, mas, às vezes, elas querem saber, de fato, o que é que tem ali. Daí o questionário. É preciso dizer que, antes de assinar Ercílio+, eu já tinha uma trajetória, embora anônima, de práticas mediúnicas de pelo menos cinco anos, em que eu praticava de uma maneira seríssima esse processo da educação, do desenvolvimento dos tipos mais diversos de mediunidade, mas a psicografia, para mim, sempre foi o carro-chefe, foi o principal instrumento, para mim, o mais fácil, inclusive. Quando veio esses questionários, o espírito Ercílio veio, Ramatiz sentiu a presença do querido e fiquei meio amedrontado naquele momento, porque pensei, poxa, agora é a prova de fogo. Mas daí veio a consciência do Márcio, dizendo, poxa, Márcio, o que é que você tem a perder? Ninguém conhece você. Então, você vai continuar sendo anônimo. Se não acontecer nada, o máximo que vai dar aqui é que você vai começar, vai continuar aprimorando as suas ferramentas, vai aprimorar a prática da psicografia até que consiga alguma coisa aí que seja interessante. Mas, enfim, veio isso tudo, os questionamentos. Ercílio Espírito se manifesta através da intuição e fala, não vou responder nenhuma dessas perguntas que o querido Sebastião Salvador, era assim que Ercílio se referia ao Sebastião de Carvalho. Não vou responder nenhuma pergunta do meu querido Salvador. Porém, quando começou, porém, Ercílio deixou vir uma informação talvez não tão importante, que não tivesse tanta relevância para mim, que estava de fora do movimento, e que não foi reconhecida por ninguém, exceto pela pessoa com quem ele dividiu a sua vida e constituiu uma família. Quando eu terminei o trabalho da psicografia, e submeti isso aos meus questionadores, que foram eles que haviam preparado o questionário junto com o Sebastião de Carvalho, submeti esse questionário, já respondido, a primeira resposta que me disseram num primeiro momento foi assim, não, Márcio, acho que não, acho que não tem nada a ver essa informação aqui, inclusive foi perguntado lá para o fulano, que era próximo lá, e não, não confirma, e acho que não é não. Tá bom. Mais ou menos uma semana depois, o editor, por quem eu publiquei o primeiro livro, As Flores do Oriente, me liga e fala assim, Márcio, a Dona Lola, Dona Lola era a viúva do Ercílio Mais, muito querida a ela, a Dona Lola quer conhecer você, ela confirmou aquela informação. Então, naquele momento, eu tirei um peso imenso das minhas costas, e foi chancelado, enfim, o fato de que era, de fato, as entidades que se manifestaram e disseram eram quem elas haviam dito que eram. E eu tive a grata oportunidade de conhecer, enfim, a Dona Lola, conheci algumas coisas, alguns objetos pessoais do querido e inesquecível Ercílio Mais, e vi a família magnífica que ele construiu, e, enfim, foi uma sensação maravilhosa que eu jamais vou esquecer, porque era como se eu estivesse voltando para a casa da minha própria família. É algo curioso. Um dia eu revelo todo o conteúdo dessa carta e a experiência que eu tive naquela tarde magnífica conversando, então, com a Dona Lola, que também está lá no mundo espiritual nesse momento. Bem, chancelamos a coisa, não havia dúvidas de que era Ramatiz e Ercílio Mais ali naquele momento, então eu passei ao desenvolvimento do livro As Flores do Oriente até o final, dentro da coisa da psicografia. E aí eu vou trazer daquela época para cá uma informação muito lógica, que todos os médiums que trabalham com entidades, com mestres ascensionados, com quem quer que seja, eles têm um termo muito específico que se chama contatado. Ou seja, todo médium de uma entidade, de um mestre ascensionado, de alguém que tenha algum nome específico e que já tenha um trabalho, ele é, antes de mais nada, um contatado. Ou seja, nós, canalizadores de Ramatiz, somos os contatados. Não fomos nós que entramos em contato com eles, porque eu não tenho o número deles lá. Foram eles que entraram em contato conosco, porque, em algum momento, antes de vir para esse mundo, para essa existência, antes de eu ser o Márcio Godinho, eu era alguém que, eventualmente, fazia parte do grupo de Ramatiz, e que me propus, quando eu reencarnasse, ao desenvolvimento de um trabalho com esse querido mestre. então, nesse sentido, eu, Márcio Godinho, sou um contatado da mesma forma que o Ercílio foi, que a América foi, e que outros médiums, enfim, que existem por aí, são contatados. Existe aí uma responsabilidade, inclusive, no sentido de que cada contatado, cada médium, vem com uma missão específica, e aí nós podemos citar o exemplo do próprio Ercílio, que foi ao final da vida dele, tendo sido contatado de Ramatiz, tendo sido um de seus médiums. A América, a mesma coisa. O fato é que a América escreveu livros, obras de sua autoria, porque tinha lá umas teorias muito bacanas, um projeto muito legal, chamado Psicologia Abissal. Então, ela escreveu também com o nome dela. Escreveu com o nome de outros guias, outros mentores espirituais dela, mas também escreveu com Ramatiz. Comigo acontece a mesma coisa. Eu tenho livros que são de autoria, autorais meus, tenho livros que são sob a supervisão de Ramatiz, mas eu coloco o meu nome, Marcio Godin, e tem livros que são de Ramatiz, e que ali o trabalho é dele, e eu apenas empresto as minhas mãos para realizar dessa tarefa. Junto dessa questão toda, o que eu gostaria de dizer é que o fato de ter sido pego de surpresa dentro daquela pergunta do reencarne de Ramatiz, eu disse, poxa, mas Ramatiz avisou que iria reencarnar. Aí eu falei assim, mas avisou quem que não me avisou? Como é que ele faz uma comunicação desse, olha, eu vou reencarnar, e não avisa os contatados dele? Como é que ele fala assim, olha, eu tenho aqui um calhamaço de livros e títulos para você, e ao longo da tua vida nós vamos fazer um trabalho relacionado a esse tipo de coisa, e aí vai me deixar sozinho no meio do trabalho, sem nada? Eu não concluí nem um oitavo da lista que ele me passou. Imagine o que ficaria, o que seria de mim nesse momento. Mas eu não falo só por mim, eu falo sobre outros contatados de Ramatiz, que eu conheço, e que são médiuns averiguados, são pessoas que têm uma capacidade imensa de transmitir uma mensagem onde não deixa a menor dúvida de que quem está ali é, de fato, o nosso querido Ramatiz. Então, muitos desses, no momento em que veio esse questionamento, eu contatei, conversei com essas pessoas e essas pessoas conversaram com outras, que foram conversando com outras, e a informação é em uníssono. Ramatiz não vai reencarnar, não tem nem planos disso acontecer. Ah, mas ele tem lá uma tarefa, pode ser que reencarne daqui a pouco, daqui a vinte, daqui... Não! Não! Não vai! Por que que não vai? Vamos pela lógica. Agora eu vou trazer de vinte anos uma informação que o Sebastião de Carvalho me disse. Numa das conversas com o Ercílio, Sebastião pergunta, como é o status de Ramatiz, a situação dele, onde ele está, como é, e foi perguntando uma série de coisas, e Ercílio disse para ele, palavras de Sebastião, não foi o Ercílio que me disse. Eu não conheci o Ercílio, porque ele já havia desencarnado. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, gostaria muito. Mas eu ouvi das palavras do Sebastião Carvalho. ele disse o seguinte, que Ramatiz, devido ao processo de evolução em que ele se encontrava, ele havia ascendido para o plano mental. O que é ascender para o plano mental? Quando um espírito cumpre todos os seus compromissos na matéria, em que ele literalmente escapa da roda de samsara, não sendo mais necessário a ele reencarnar no planeta, se não daqui várias eras, talvez na próxima raça raiz, no início da próxima, daqui a alguns milhares, talvez milhões de anos, quando o planeta Terra estiver numa condição muitíssimo diferente do que está hoje, em termos de evolução moral. Mas pelo fato de ter escapado da roda de samsara, Ramatiz, ascendendo para o plano mental, perde o corpo físico e o corpo astral. E o que é o corpo astral? O corpo astral é conhecido como o modelo organizador biológico. É ele quem plasma o corpo físico e quem nos empresta o corpo astral é o planeta Terra. Cada planeta que existe em todos os orbes possíveis, empresta aos seres que viverão naqueles orbes um corpo astral, que plasmará um corpo físico de acordo com as questões planetárias, físico-químicas, as condições planetárias, cada qual vai ter lá o seu corpo específico. Para nós, no momento em que o espírito não precisa mais reencarnar, ele perde esse corpo. E isso é chamado de a segunda morte, onde ele perde o corpo astral por não ter mais necessidade de reencarnar. Essa foi a informação que eu obtive lá em 2000 ainda. E qual não foi a minha surpresa ao saber, depois que eu comentei com alguns dos queridos médiums de Ramatiz também, dos canalizadores que têm textos, livros inclusive dele, de terem dito a mesma coisa, que eles sabiam dessa informação de que Ramatiz havia ascendido para o plano mental e que Ramatiz formava uma egrégora, tinha um compromisso e que não havia possibilidade dele reencarnar por questões lógicas. Nosso planeta hoje está num pandemônio, é uma situação dificílima aqui. Todo mundo gritando, ninguém ouve ninguém. Então imagine o que é pegar um espírito dessa envergadura, fazê-lo reencarnar, como se ele tivesse algum karma para acertar aqui no planeta, fizesse-o reencarnar, ele ia ser uma voz emudecida numa multidão. Ninguém ia ouvi-lo. Esse é o princípio lógico da coisa. Então é muito mais inteligente e sensato que Ramatiz continue coordenando e envie os seus emissários, que têm lá os seus endividamentos kármicos e que, portanto, precisam reencarnar, e diz para eles assim, olha, vai lá, vai amenizando, vai amortizando os seus débitos com a contabilidade sideral, mas também faz um trabalhozinho aqui para mim, que eu estou precisando de algum emissário e tudo mais. Então essa é a lei da lógica dentro de um contexto espiritual. Não digo de uma lógica científica, mas a lógica dentro do conceito espiritual que nós conhecemos dentro da teosofia, especificamente porque a própria teosofia nos diz que a evolução não dá saltos. E se não dá saltos, também não faz malabarismos. Então é uma coisa muito lógica em relação a esse quesito. mas esse não é o ponto que me deixa ensimesmado. O que me deixa, de fato, preocupado com relação a isso é o fato de que o próprio Ramatiz, da mesma maneira que me incumbiu, eu tenho uma lista que ultrapassa 30 livros para tentar trabalhar ao longo da minha existência. ultrapassa 30 títulos em que Ramatiz passa os títulos todos e quando ele resolve trabalhar o livro, o título específico, ele passa o índice primeiro e depois ele passa o conteúdo. Esse é o modus operandi de Ramatiz. E ele passou isso para outros médiuns. Tem médiuns que tem talvez menos. E passou da mesma forma com os mesmos critérios e aí, de repente, como Ramatiz avisa um? Ah, mas é um médium de Ramatiz. Nem fui atrás para saber, porque não é um assunto que me traz. Isso não acrescenta nada na minha vida. Então eu nem fui atrás, nem fui procurar saber a respeito disso. Mas o que eu quero dizer é que Ramatiz jamais privilegiaria um dos seus. Incumbindo de dar um recado via internet. Avisa todo mundo aí pela internet que eu não vou mais. E não vem aqui ter uma conversa. Uma conversa ao modo como ele é seríssimo. Basta ler os livros dele para entender como é que ele funciona. Ele não fala ao mau entendedor. Desculpe. Ele não fala ao bom entendedor. Como se diz no ditado, para o bom entendedor, meias palavras bastam. Não. Ele fala para o mau entendedor com todas as palavras, com todas as letras. Ele diz o que tem que ser dito. precisa ser dito de uma maneira respeitável e sem violência, sem agressividade no dizer dele. Nós é que muitas vezes aqui, porque temos nossos defeitos, nos exasperamos. Mas Ramatiz é uma candura. Fala todas as verdades sem perder a doçura. Isso é algo incrível. E é dele só. Então veio essa questão e aí vem aquela coisa. Pera, nós os contatados não fomos comunicados desse reencarne do nosso querido mestre. O que está havendo? Pessoal, é lógico que isso se trata de um ataque duríssimo à obra de Ramatiz. Um ataque duro. E eu ousaria dizer que isso não vem da luz, não vem do alto. Porque alguém que coloca uma dúvida dessas a respeito da reencarnação de Ramatiz numa hora tão importante para o planeta, que é essa hora, com tantos emissários de Ramatiz, com o princípio do universalismo tentando se estabelecer numa briga fenomenal e os outros médiuns que digam, porque é uma briga feroz daqueles que tentam trabalhar em prol da luz, em prol do bem, do espalhar do bem. Não é uma coisa muito fácil. Então, nesse momento, geraria uma dúvida imensa para aqueles próximos trabalhos. E supondo que eu lance um livro de Ramatiz no ano que vem, e supondo que outros tantos médiuns que estão aí lançassem outro livro no ano que vem, no outro, no outro, no outro... Ah, Ramatiz reencarnou. Não é Ramatiz. Dá para entender a complexidade que é esse ataque? É uma coisa muito séria de ser dita. Muito séria. Especialmente porque nós, nos bastidores, sabemos dessas informações todas e eu me sinto privilegiado por ter conversado com pessoas que conheciam Ercílio mais e me sinto mais privilegiado ainda, e não, evidentemente, que isso não muda nada das coisas, mas eu me sinto privilegiado por ter tido a oportunidade de conversar com a Dona Lola, que era a viúva do Ercílio, e dela me confirmar olhando nos meus olhos que aquilo que havia chegado na mensagem era a mais pura das verdades. Então isso tranquiliza o meu coração em saber, e eu digo para vocês, fiquem tranquilos porque o nosso querido mestre Ramatiz está mais forte do que nunca e da mesma maneira que nós, os seus contatados, haveremos de entregar a tocha, o bastão para os próximos contatados, porque outras gerações estão chegando aí e outros médiuns estão chegando. Vocês vão ver outros médiuns de Ramatiz se manifestando, se não agora, daqui 5, 10, 15, 20 anos, porque ninguém é imortal e ninguém é infalível. Nós estamos aqui aprendendo, todos nós somos passíveis, inclusive, de cometer erros, inclusive erros relacionados à coisa da mediunidade, porque é uma coisa, é algo muito impalpável. Então nesse sentido é que eu digo a vocês, Ramatiz está mais presente do que nunca, e há muitas obras que vão surgir e há um novo movimento surgindo, há um novo projeto que eu não posso antecipar nada para vocês, em que eu vou participar, mas não estou sozinho, somos muitos. O exército, que não é exército, que é um grupo, é uma falange, é uma egrégora de muitas pessoas empolgadíssimas na partilha dos conhecimentos universalistas propostos por esse querido mestre. Vem muita coisa boa por aí. Então, aguardem e esperem que novos contatados, novos médiuns de Ramatiz haverão de aparecer, porque nós não somos os maiorais e não somos os intocáveis. Nós somos pessoas normais, comuns, que apenas vieram para essa vida com a missão de trazer a mensagem do nosso querido mestre Ramatiz. E eu fico por aqui e dou um abraço a vocês todos, tá? Muito obrigado, Dalton. Valeu! Então, muito bem, nós acabamos de ouvir aí o amigo Márcio Godinho, que tem boas obras, tem quatro obras psicografadas, Ramatiz, e essa foi a história dele. Se você tiver qualquer questionamento, qualquer dúvida, você poste nos comentários que depois eu repasso para o Godinho e vou ter prazer para responder a você, tá bom? Um grande abraço. Obrigado por comparecer. E aí E aí